O ministro não tem essa autoridade para intervir na Enel. Ah, vá! O que me leva a crer que ele anda frequentando a mesma escola do ministro Alexandre de Moraes. A escola do autoritarismo. Para uns, nada. Para outros, tudo. O governador de Alagoas, Paulo Dantas, que é do MDB, e o ministro dos transportes, Renan Filho, usaram um helicóptero da polícia militar para participar de convenções partidárias no início do mês em cidades do estado. Segundo informações da Folha, eles estiveram, por exemplo, em eventos de aliados nos municípios de Barra de Santo Antônio e Porto Calvo, deve ser parendo Alexandre, entre outras cidades. Fotos de ambos utilizando a aeronave foram obtidas pelo deputado estadual, delegado Leonan, do União Brasil, que fez uma representação ao Ministério Público Estadual pedindo investigação. Estamos falando aí do filho de Renan. Vai dar alguma coisa ao Luiz Arthur Nogueira? Difícil, né? Ele manda em Alagoas? Difícil que alguma coisa aconteça. Será que o Lira não vai exigir? Olha, você sabe quem também estava pegando umas caronas? Quem? Eu me lembrei, acho que vale a pena a gente trazer para a nossa audiência. A esposa do Moraes, ela estava pegando caronas com o ministro do Lula, saiu do Metrópolis. Carona, carona. É um voo da FAB e o nome dela não aparece relacionado na lista, sim. Ela pegou aí essa carona. O que de ministro que foi? Ministro Alexandre de Moraes, a esposa dele. Ah, ela pegou carona com ele. Não, ela pegou carona de um avião da FAB com alguns outros ministros. No voo do Lula. Não está o nome dela, Gustavo. Viviana Barcy de Moraes, ou Barque de Moraes. Sim. Ela pegou uma carona num voo de Brasília para São Paulo no dia 15 do 8, em um avião, né? É sendo provável, um avião não ia voar. Nesse avião estava, inclusive, o nosso querido ministro Taxade. Ele estava lá no nosso avião. Ela não estava listada? Ela não estava listada. Porque é autorizado qualquer cidadão pegar carona de voos da FAB. Mas eles teriam que solicitar... Pois é, isso é autorizado, realmente. É autorizado. Qualquer um pode pegar, desde que tenha a vaga. Mas tem todo um procedimento. Exatamente. Tem todo um procedimento. Então, né? Fica aí essa informação de mais um. E sobre a nossa notícia... Gente, essa família, ela manda lá há muito tempo, né? A Lagoas, ela tem um sistema de coronelismo ali muito forte. No Nordeste, isso é muito forte. Em Recife, por exemplo, você tem algumas famílias... Em Recife, por exemplo, você tem também, né? O João Campos é de uma família que é primo da Marília, que são os arrais ali. Então, ali é muito forte ainda essa cultura de famílias mandando. E é muito lamentável que no Brasil isso ainda existe. Então, provavelmente, não vai dar em nada. É, não vai dar em nada porque nós temos exemplos de ministros que fizeram práticas parecidas que não deu em nada. No Brasil, isso nunca dá em nada, né? Então, assim, não vai dar em nada realmente. Eles vão continuar usando, inclusive, de forma particular, os helicópteros toda vez que for necessário. E nós vamos continuar pagando no nosso bolso. E São Paulo paga, viu? E a mulher do ministro, eu acho que foi em razão de segurança nacional. E São Paulo paga, viu? Porque muito dinheiro que vai pra lá é saia daqui. Não basta ela fazer fortuna em advocacia, ainda tem que voar no nosso avião. E sem o nome ainda, hein? Nosso combustível. E sem o nome. Sem a gente saber. O brasileiro não vale uma bosta na... Eles se sentem as próprias instituições. Essa que é a grande jogada. Não se eles se sentem as próprias instituições encaradas. Não é que eles se sentem. A nossa Constituição garante que eles sejam as instituições. Não é que eles se sentem as instituições. Eles não precisam sentir nada pra ver as pessoas abrindo as portas pra ele. Abarrando o cadarço dele. Colocando o casaco dele. Fazendo tudo pra ele, velho. Eles sabem que ele é um deus da terra. E nós somos meros mortais que vivemos para servi-lo. Pois ele é o sistema. A nação da instituição, eles podem fazer absolutamente tudo. Essa frase, ela configura exatamente o estado que a gente está... A situação em que a gente vive, Geisiane. Quando a... Qual foi a grande construção, a grande criação que chegou à conclusão de que o povo realmente é que tem o poder. Quando não existe a personalização, a personificação da instituição. Eles estão conseguindo retroagir a isso. Eles estão conseguindo colocar e dizer assim. A estado sou eu. O supremo sou eu. O STJ sou eu. O não sei o que sou eu. Ou seja, eles esquecem. Por exemplo, quem preside o Brasil não é o presidente. É a presidência. O presidente é uma peçazinha a mais. E isso é uma forma de corroer as instituições por dentro. Porque você... A fala do Alexandre de Moraes estão querendo fechar o STF, quando na verdade o vazamento é só sobre ele. Quando o Lula também manda a Janja representar o Brasil nas Olimpíadas, sendo que ela não tem um cargo específico para isso. Ele está dizendo o quê? A instituição não vale nada. A instituição presidência da república não vale nada. Porque eu posso mandar qualquer parente meu lá para representar. Não vale nada, porque qualquer um é presidente. Então, assim... Mas isso é uma forma de corroer a instituição por dentro. Não é um detalhe. Ah, a Janja foi lá, a gente não gostou e tal. Não é só isso. Existe na Constituição as regras próprias para quem pode representar o Brasil oficialmente. Então, assim, o Lula acha que a presidência da república é ele, ele faz o que ele quiser. O Alexandre de Moraes acha que o Supremo Tribunal Federal é ele. E as pessoas estão... Você vai fazer o quê, irmão? E a gente fica... Nós estamos reféns dessas pessoas. Sorte? Eu mesmo faço a minha sorte. E agora com liberdade de apostar. MyLiberty.bet Mete essa aí na busca. Esses estão em todas, hein? Vai lá pra cima. Acesse o site, jogador. Dê um completo e já manda a mão do seu time. É liberdade de apostar. É Brasil, é esporte, é jogo, é fácil, é ter quente, irmão. MyLiberty.bet Com bônus de até 500 reais e muito mais. MyLiberty.bet Você é acima de tudo. MyLiberty acima de todos. Jogue com responsabilidade. Agora, outro exemplo disso. Lembra do ministro Alexandre Silveira? O Alexandre Silveira de Minas e Energia, aquele que fez lá a portaria, alguma coisa assim, que perdoou 1,5 bilhão de dívida dos irmãos Esle e Safadão. Aquele que descobriu que tinha 100 anos de sigilo nas coisas da pasta e que ficou revoltado. Não precisa de sigilo, eu sou transparente. E quando foi falar da transparência, voltou atrás. Não, eu quero sigilo. Porque deu a concessão de exploração de diamantes pra um primo. Onde? Nas fazendas da família do ministro Alexandre Silveira, que mentiu, aliás, dizendo que foi sem querer, querendo, que ele perdoou, né? Que ele deu de lambuja de presente 1,5 bilhão pros irmãos Esle, dizendo que foi coincidência quando, na verdade, os executivos dos irmãos Esle foram 17 vezes, igual a mulher do Alexandre Moraes, sem registro nenhum, ao ministério pra fazer aquele arerê, um lobby, um lobby, um lobby com você. Bom, agora o ministro Alexandre Silveira, de Minas e Energia, ameaçou intervir na Anel, ou seja, ele vai furar a Anel, por conta de uma suposta inércia da agência, que é independente justamente pra não ter intervenção do ministério. Mas Silveira alega que a Anel está dominada pelo mercado. Eu achei que Walter tinha morrido pelo mercado. O ministro ameaça fazer a intervenção caso a diretoria não cumpra prazos definidos por medidas do governo, como a redução tarifária e a política de compartilhamento de postes. Por conta disso, o Ministério Público, junto ao Tribunal de Contas da União, pediu que o tribunal apure as falas de Silveira. Opa, Vinato. O ministro não tem essa autoridade pra intervir na Anel. Ah, vá. O que me leva a crer que ele anda frequentando a mesma escola do ministro Alexandre de Moraes. A escola do autoritarismo. Ah, mas isso acontece mesmo. Essa é uma das consequências de quando você tem uma corrupção na Suprema Corte do Brasil. Todas as outras, todos os outros cargos, mesmo que não seja de justiça, se sente no direito. É contaminado mesmo por esse sentimento. Porque se a Suprema Corte tem que dar exemplo e não dá, dá um exemplo negativo. Se o ministro Alexandre de Moraes dá um exemplo negativo, por que que outro ministro não pode se sentir à vontade? Como ele vem se sentindo... O Alexandre de Moraes não dá exemplo, sabe por quê? Negativo. Porque ninguém pode dar o que não tem. Por favor. Isso me fez lembrar a abertura do programa com a fala da... Com a Isadora Ribeiro saindo do brilho da água. Não. O trabalho, o artigo que ela escreveu à Ana Arendes do julgamento em Jerusalém, que ela fala da banalidade do mal, que parece que está sendo reproduzido aqui, né? Então, o Alexandre de Moraes está fazendo isso ficar tão normal, que agora as outras autoridades vão começar a fazer também. Então, aí vai espalhando e é a famosa banalidade do mal. E é o próprio modus operandi da esquerda mesmo. Como a esquerda é totalmente aparelhada em todas as nossas instituições e ela parte de premissas relativas, então não existe a verdade. Não existe o certo ou o errado. Tudo pode ser qualquer coisa. Você vê isso se contaminando em todo o sistema. Então, a gente tem lá o Lula lá atrás dizendo, né? Batendo no Bolsonaro, 100 anos de sigilo, sendo que o Bolsonaro deixava em sigilo coisas da vida pessoal dele. E ele diz que isso ia cair. Essa é a primeira medida dele, do Lula. Aí o ministro dele faz isso... É que caiu outra coisa primeiro. Aí ele está tão preocupado. O ministro dele faz exatamente isso com uma coisa que é muito importante e é o conflito de interesses, que na verdade não é bem um conflito, né? O problema é justamente porque os interesses são todos os mesmos. E a gente está vendo o ministro, mais uma vez, é exatamente o mesmo modo desoperante. A gente está vendo o ministro descumprendo a lei e usando o maquinário público, uma instituição pública, para benefício próprio. E fica por isso mesmo. Mas a gente não pode falar que é próprio porque está em sigilo. E se a gente quebrar o sigilo, errado, semo nós. Pai Nato, quando eu cito sempre o Dahrendorf, eu falo da questão do caminho para a anomia, e sempre é que eu fiz uma palestra exatamente sobre isso, pegando a questão do caminho para a anomia e a fragilização das instituições. O que é uma instituição fragilizada? A anomia o senhor já teve a anomia? Graças a Deus, ainda não. Mas quando eu tiver, eu estarei no governo, porque nós vivemos em um completo caminho para a anomia, mas dali, o que é uma... A anomia, aquele que foi amarelo, né? Também. Você pode comer fígado. Também. A anomia, essa é boa. Agora que eu peguei. Mas deixa eu só concluir esse raciocínio. Quando a gente fala da questão da anomia, que é o que está acontecendo aí, e isso, para mim, eu posso estar enganado, mas... Anomia é o quê? Se o senhor tem um gato em casa, você quer ser em você falar a anomia? Explica para a nossa... Anomia é quando você tem uma situação em que não há regras, em que você tem apenas a luta e a batalha de todos, usando a força para alcançar o que querem. O que se diz é que não existem sociedades, se há sociedade, não tem a possibilidade de anomia. Por quê? Porque sempre haverá alguém que imporá a sua força para definir regras que dizem respeito a sim. Por isso que, quando eu cito o Ralf de Arrendorf, ele falava sobre a queda dos regimes comunistas na Europa. Ele dizia, lá, o que ocorreu foi uma... Deixa eu só contar uma coisa. A concorrência está falando da Índia. Olha que situação. Que maravilha. Que maravilha. Mas só para eu concluir. Só para eu concluir. E ele falava... Ele dizia o seguinte. Nós temos que... As regras já não valem mais nada, porque elas foram apropriadas pelas pessoas que passaram a substituir as instituições. Então, as regras foram fragilizadas. As instituições foram fragilizadas e as pessoas tomaram conta dela. O que a gente está vendo é exatamente a situação em que personalidades tomaram conta do aparelho do Estado e eles ainda estão em concorrência. Eles ainda não fecharam. Por isso que cada um está agindo, porque não tem um que tenha força suficiente para se sobrepor a todos os outros. Mesmo Alexandre de Moraes não tem ainda. Mas a consequência maior disso, eu posso estar enganado, decorre da maneira como o atual presidente foi escolhido pelas urnas. Não vou nem tratar do processo eleitoral. É que para chegar lá e derrubar o Bolsonaro, o que foi que ele fez? Ele fechou um acordo em que juntou desde Boitatá a Curupira e disse, cada um faça o que quiser. Eu apenas estou querendo derrubar. Depois a gente vê como a gente governa o Brasil. Eu acho que a gente devia rogar para Roberto Carlos, o rei Roberto Carlos, reivindicar o lugar de imperador do Brasil, que é amado por todos. O rei Roberto Carlos. Não vê que essas coisas de monarquista, é o rei Roberto Carlos. Não perca mais tempo. Acesse myliberty.bet. Vou repetir, myliberty.bet. Gente, está na descrição para vocês fortalecerem no like, tá? E até a próxima. Tchau, tchau.